Mais uma vez aí galera, dá umas pedaladas aí no acelerador, assim mais de leve, o óleo ele movimentando a bomba, isso aqui é a única forma de você movimentar os pistons da bomba é assim ó, não é aqui não, é aqui ó, porque ela fica parada, isso aqui ó, o óleo dentro da bomba injetou ela movimentando, ela vai fazendo a limpeza, aí ó, tem que apagar, tá vendo, não tem jeito ó, tá preso demais ainda, se ela tira o pé devagarzinho ela fica, mas não é normal isso aí ó, o normal aí mesmo, é eu mesmo tirar, mais na frente tirar o tanque fora, no momento vocês vão ver nos vídeos de futuro aí, eu vou tá fazendo esse procedimento, o pessoal já me preocupou, José, como é que nós devemos fazer não, o que eu tenho que fazer é esperar, porque eu não vou falar uma coisa pra vocês, vocês não tem certeza, e eu preciso ter uma certeza, 100% do que não dizer, dizer da água pra frente, tá com uns pistons presos, ela não tá estragada do bico e bomba, foi devido, óleo ficou muito velho, ele criou uma gosma, um chiclete, acho que vocês viram na tiração de água que eu fiz nos vídeos, eu vou refazer esses vídeos, assim que eu voltar da roça agora, porque a gente tem tantas coisas, as prioridades pra resolver lá, vou tá tirando o tanque dela, vou tá fazendo limpeza na parte de alimentação dela todinha, aonde vocês vão ver o passo a passo que eu fiz na caminhoneta minha aqui, e se ela ficar boa, vocês podem ter certeza, eu vou falar pra vocês, ficou boa pessoal, vocês podem fazer nas suas, que isso realmente resolve, beleza, então, aguardo vocês nos próximos vídeos aí, e desde já pedir o apoio seus, compartilha os vídeos do canal pro povo, compartilha os vídeos da D20 com os amigos que tem D20, e desde já, em nome dessa D20 do canal, deixar um grande abraço pra todos os D20 do Brasil, e D20 inteiras, né, tem muita mulher que toca essas D20 aí, ela tá de parabéns, pessoal, pessoal das F1000, das C14, das D40, todos que tem caminhoneta, né, a diesel, independente, Hilux, montando, a diferença de que fosse mais nova ou mais velho, um abraço de jogos da D20 pra vocês, beleza? Não esquece dos caminhoneiros, que são os pessoal que realmente tá na estrada, aos que em cima do longo dos carros deles, carregam toda a produção do grão, nossa brasileira praticamente. Pessoal, mais um abraço pra vocês, estamos aqui na luta, pessoal, aguardando sempre notícias melhores, boas esperanças pra gente, né, e nós que temos nossos carros velhos, mais velhos, mais antigos um pouquinho, temos que cuidar, porque cada momento, cada momento apresenta as coisas diferentes, então estamos juntos nessa luta aí pra nós tentar resolver, beleza? Espero vocês sempre no canal, a gente vai ter muito vídeo, pessoal, muitos vídeos aí, falando da D20, mostrando a realidade da D20, o que essa D20 está precisando de uma ajuda, se vocês puderem ajudar, a gente põe ela em pé, porque eu sozinho não tô dando conta, não. Pessoal ajuda vocês, vou deixar na descrição do vídeo, quem tiver interesse, vai ter que ir lá na descrição do vídeo, vai estar lá em amarelinho, que vocês já viram, tá lá, a Pix, a hashtag Pix, o Pix é aquele número lá, vocês podem fazer qualquer ajuda, caso vocês queiram, não é obrigatório, é voluntário, sempre assim vai ser. Então, beleza, então? Abraço, tamo junto, ó. Abraço pra todos os D20 do Brasil, pra todos os caminhoneiros, pra todos os amantes de carros a diesel aí, beleza? Tchau!